Pegar nó no calçadão já é meio que impossível O menor desce pra sul, pra roubar os playboy na mão O tentou montar pra nós e tomou, foi logo o bandão Instalei o J5, o inglês no posto 8 O gringo foi reagir e saiu, foi com o olho rolo Não tem medo de rodar e nem medo de apanhar O menor da Nova Holanda gosta muito é de rolar Vou de olho no aparelho da madame no busão Vou dar um salto na janela e aplicar logo pro chão Vou dar um salto na janela e aplicar logo pro chão